Blakestore.com, pra compra, venda e upgrade de skins, a loja pioneira de skins e CSGO tem os melhores preços do Brasil. Aqui você pode vender e receber o seu dinheiro em instantes, é na hora meu parceiro, o pagamento é à vista para qualquer banco do Brasil. Tá esperando o que? Utilize o cupom GIL para ter descontos em Blakestore.com. Vamos que vamos meu parceiro que a skin mais bonita te espera na Blakestore.com. Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Gil e eu sou o player profissional de CSGO e estamos aqui para mais um conteúdo. Hoje trazendo uma análise do Simple mais 21 contra o Faze na semifinal do EM Colômbia. O jogo foi do inferno, muita gente me pediu essa análise, então tá aí, beleza? Uma das que a galera mais pede também é o safe da PEN, então logo mais a gente vai trazer ela aí também para o canal, fechou? Então é isso, mano, antes da gente começar, só mandar aquele grande salve para o Ronaldo Pellegrini, o Lucas Toniori, Michel Espanholo, o Sabadini, o Igor Moraes, Edson Weber, o 85 e o seu pai, o fumante, seus nossos novos assinantes lá do PicPay. Morou, rapaziada? Quem quiser se tornar um Juzerinha também, o link está no comentário fixado e é tudo nosso. Bora para o vídeo, Rafaão? Vamos dar ele então, mano. Round de pistol na tela, vai vir aí de coletão. Aproveitou o respawn para dar PicPay. Passou o diretão e já vai passar, ó. Não tem nada no MF, pulou duas vezes. Uma para aí e para pegar a informação. Esse primeiro pulo daí, se ele espota, ele faz esse caminho e volta para a areia. Se ele não espota como ele não espotou, ele volta para ver se os caras estavam escondidos, para ver se vai abrir aqui no caso. Então é uma ideia muito simples e agora vai abrir para trocar tiro meio. Perfeição. E agora? Já sabe onde estão os caras. Já vi um cara passando. Ele está escutando o cara do tapete e ele deixou lá o retorno que se fodeu um pouquinho no bomba para ele poder flanquear o tapete, ó. Então aí, ó, de novo, os caras estão indo lá e ele precisa flanquear. Aqui ele errou um pouquinho. Se ele vai Xuxa também, ia ser uma movimentação um pouquinho mais plausível. Ia ter uma chance, né, no caso dele conseguir ajudar. O eletronic se fodeu por causa dele. Ainda bem, ó, abrindo ali no strafezinho. É sempre, mano, no strafe e posicionamento de mira. É o maior contato dele, no caso, né. A administração da smoke dele, provavelmente... Quem que está com ele aqui é o eletronic? É, provavelmente a smoke dele vai ser a última do bombe, né, jogando do tapete. Vamos ver. Ou o eletronic vai segurar. É, pelo visto, o eletronic vai ser a última smoke. Vamos ver aqui, ó. Pixelzinho só de HS, né, mano. Pixel fechado, vantagem é gritante. No primeiro contato, já veio diretão e chegou todo mundo. Agora a importância dele não ter gasto a smoke logo de cara, né, velho. Logo de cara, isso é importante. Mas é uma ideinha. Olha lá, um varadinho interessante. Esse varadinho em cima é pra pegar aqui em cima, tá? Olha os tiros aí, ó. Tirou, tá dando cover pro time. E expand eagle. Tá, galipal. Chegou junto da base pra ajudar o parceiro. Já levou o primeiro. E agora eles vão tentar só pinçar os caras o máximo possível pra tentar tirar a arma, né. Olha lá, vai sobrar uma galilzinha. Essa galilzinha, essa galilzinha vai voar pra base, provavelmente. Eles já vêm pegar ela. Tô lá, o perfecto já foi ligeiro. Pegou a galilzinha. Eles guardaram o colete no forçado, né. Esse save, ele é muito importante pra poder jogar mais um round teoricamente forçado, né. Ajuda bastante a não... A quebrar a economia dos caras. Se você perceber, eles perderam três armas, duas armas aqui no caso. Então eu tenho que rolar dois drops logo de cara. Se não rolar dois drops, dois caras já vão estar sem dinheiro. Quem tem dinheiro não vai ter muito no próximo round. Então vai ser um armário meio furreco. Né, tem todo esse ponto a ser olhado. Olha lá, o Bumbla já levou o primeiro. E o estrago que a Eagle vai fazendo. Tame. Caralho, que corte, pai. Vim pelo King. Então você com certeza é um lindo, gostoso também igual a ele. Kingão é um monstro. Meu parceiraço, velho. Me deu um dos presentes que eu mais gostei na vida. Com uma camisa do Santos. Braba, braba, braba. Eu não sou muito de comprar artigo esportivo, né, velho. Eu sempre tento deixar meu dinheiro pra minha família. Mas foi um presente sem igual. Vamos dar. Simplão abrindo aqui. Deu um corte aqui, ó. Um bagulho interessante, se liga. Ele tem um cara chegando do 3D e outro cara da base. Ele não vai se expor pra todo mundo, velho. Ele vai tirar o X1 dele. Viu? Entendeu? Olha, ele escutou o cara comendo. Ele escutou o cara comendo, mata esse cara. E aqui ele vai tentar tirar as armas de novo. Por que ele vai tirar as armas de novo? Porque o próximo round é armado. Então faz sentido pra ele estragar a economia dos caras mais que qualquer coisa. Porque o próximo round dos caras, ó, vai ser bem lamentável. Será que o loco fica vivo ainda? É, ficou vivo ainda com o Maká. Mas olha aí, ó. Agora os caras vão ter uma recompra bem pesada. Então, esses excessos de kills ajudam bastante. E baiter não, baiter não. A situação era, cada um tava atirando um X1, né Murilão? Até voltar à situação que foi o que eu expliquei. Ali, ó, era uma situação de 3v3 no bomb. Que ele tinha dois jogadores dando cover junto com ele. Era um jogador da base CT e outro jogador do 3D, certo? Vou explicar pra você o contexto. Aqui não foi bait não. Ó, observa. Ele tem um jogador da base trocando tiro com o Brock. Ele vai ter o Electronic trocando tiro com o Brock. E ele vai tentar atirar o X1 com o fundo do bombe. O objetivo disso é o quê? Ele protege a progressão do Electronic. Então, não é bait. O perfecto aqui é difícil de ganhar essa trocação de Eagle, de Galil e tal. Mas ele vai tentar matar o Brock. Então, o que ele tá fazendo, né, no caso? Ele tá basicamente dando cover dessa mira pra que o Electronic possa focar só nisso. Ele sabe que não vai ter piscina. Então, é todo o foco girando no bombe, entendeu? Então, essa progressão do Simple é junto dos outros dois. Ok. Vamos dar ali, mano. O primeiro armado vem ele com a WP. Ele fez uma grana do caralho com essas armas aí nesses últimos rounds. Muitas kills aí importantes. E lá vem ele de AWP de novo. Garantindo. Frestinha pequena. Ele não deve ficar aqui por muito tempo. Vai contar aproximadamente até um i30, um i28. Ele deve sair. A não ser que ele tenha feito algum antitático muito específico. Olha lá. Porque depois do i30 fica bastante difícil, né, dele assimilar. É muito tempo junto e tal. É meio complicado. De novo, ele pegando o tapete com a WP. Lá vai ele no... Interessante. O Olaf, ele vai dar um contatinho, ó. Tá vendo? No momento que o Olaf vai dar o contato, ó. Até aumentar um pouquinho o som pra vocês entenderem. Ó, o Olaf começou a atirar. É quick scope. Easy kill pra ele. Entendeu? Então, de novo, ele joga em cima do erro do Olaf. Olaf moscou aí, né, velho? Ele sabe que não tem nada meio, porque tem um cara do Xuxa garantindo pra ele. Vai esmocar o meio e já rodou B. Isso aqui, o que ele tá fazendo, é backup rápido por conta da informação. Ele é uma WP da equipe. Ah, Juzeira, mas ele ir correndo não é um problema? Não necessariamente. Porque pode-se entender que talvez eles estivessem forte, com 4A de cara, ter apostado B. E aí, ele entregar essa posição não é um problema. Olha lá, flashzinha na frente pra afastar o cara. Identificou que o cara tava curto. E aqui, mano, é só abrir a mira e já era. Easy kill, reflexo, mano. Não precisa nem dizer que tá em dia. E aí, já era. Passou no pulo, fizeram uma armadilha muito forte. E agora lá no sombomb, site da Elie, estando também num cruzado de mira. E o Simples já chegou fazendo exatamente o controle que precisava fazer. Então, olha lá, flashzinha. Errou! Tá vendo? Até o Simples erra bombas, clã. Você aí, cara, o pateta do prata, também pode ficar tranquilo. Até o Simples erra, velho. Né? Vamos dar, né? Belezinha. Ele esperou o tempo na hora que ele foi abrir, né? Ele percebeu que o cara tava vindo tirar o x1. Eles contaram. Aí, antes que vocês falem, nossa, tá de cheat, né? Aquela coisa. Ele abre junto com o bumbla, ó. Ele vai contar até três, ó. Um, dois, três. Aí você vê que o bumbla já tava junto. Então, perfeito. Esse tiro que ele fez aí. Piquezinho pelo Xuxa. Guys, ó. Interessante. Por que que ele faz o pique Xuxa e não o pique pelo NIP, como a galera tá habituada fazendo os MM da vida, na GCzinha, né? Jogando pugzão. Acontece. Quando você abre da esquerda aqui, no caso, da esquerda do TR, pra direita, o TR vê primeiro você, certo? Então, o que ele tá fazendo? Ele tá abrindo da esquerda pra direita dele mesmo. Então, ele tá vindo da direita pra esquerda. E aqui, essa mira, não é pra picar caverna, né? Ele pode abrir pra caverna, mas é pra picar esse primeiro cara aqui, ó. Tá vendo? O Kerrigan veio no prefire e agora ele azedou, morreu. Aqui, ó. Se ele fica, aqui no momento que ele dá o tiro, se ele volta, ele tinha sobrevivido. Mas ele quis abrir, ó. Ele vai abrir. Aí, no que ele tomou o tag, ele já perdeu velocidade e já era. Né? Então, aí o Kerrigan só juntou dele mesmo. Perfeição. Setup de bait bem interessante. Isso aqui é antitático do phase, tá? Isso aqui não é erro do simple, não. O Kerrigan veio super ligeiro com esse pique, porque é uma coisa que o simple faz bastante. O simple gosta muito de fazer esse... Esses piques de... De início de round, assim, né? De coordenar o jogo, empurrar os caras pra dentro e tal. Então, é uma ideia bem legal. Então, vamos, Léo, mano. Começando da B aqui, o primeiro round que ele começa da B. Já pegou um pezinho pra tirar um espaço. Isso aqui evita que ele precise subir no... Né? No carro, com o risco de tomar o H&M, alguma coisa do tipo. Mais uma molotovzinha. Percebeu que azedou. Né? Nos caras. De novo, molotov importante. Essa molotov talvez aí não tenha sido tão pensada, mas serveu bastante pro propósito. Ele tá rotacionando pro bombear. Nesse momento, os caras tão rotacionando já pra dentro do bombe. E ele vai chegar garantindo o Nip, né? E ele precisaria, né? Garantir o Nip de uma forma mais inteligente. Que vai guardar. Já foi pra conta. Guardar a arma, né? Nesse cenário, é... Os três caras, por incrível que pareça, os três caras que estão vivos, são os caras que têm dinheiro. Então, são deles que vêm os drops, né? O bombe é o perfecto, principalmente. Então, guardando a arma, suave. Novo armado na tela. E lá vem o Simple picando o meio. Detalhe, ele não comprou molotov. Provavelmente vai começar a fazer alguma play um pouco mais arriscada. Vocês viram, ó? Só a play um pouco mais a escada, de chegar. Isso é coisa do Simple mesmo. Né? Quando... Eu sei o jeito que ele vai jogar por conta da compra, velho. É bizarro isso aí, velho. Isso aí. Ó, isso aqui é interessante o que ele fez, ó. Ele vem pro meio do bombe. Aí ele abre o scope lá dentro do bombe, como se desse uma ideia de que ele tá indo pro Nip. E ele tá vindo pro Xuxa de novo, né? Ele já deu pique no Xuxa. Então, se tiver alguém que tá escutando, escuta ele rotacionando pro Nip, né? No caso, pra passagem do Nip. Detalhe, por que que ele smoka dentro do campo, a clã? Essa smoke dentro do campo, ela tem um propósito muito grande, né? No caso, de empurrar o cara do meio e também não deixar o cara do campo jogar confortável. Isso mostra que talvez eles estejam dominados o Xuxa, alguma coisa do tipo. O que não é verdade, porque os dois estão de trás, né? Então, esse ponto é super relevante pra esse controle do round pra eles. Vamos lá. Flashzinha no tapete. Já chegou junto com o parceiro. O parceiro garantiu. Flashzinha na frente pro parceiro limpar o Nip. De novo, jogando super bem, tipo, de forma objetiva, né? Um perto do outro. Sem espelhar muito uma jogada errada. Já vem esperando que caia. Nossa, o HS foi forte. O HS não era esperado, não. Ele mandou um HSzão brabo no menino ali. Caralho, velho. Aqui, ó. O ideal seria ele ter rodado pro arco, pensando no fundamento mais óbvio. Só que como o parceiro dele tá sozinho na areia e a vantagem de 4 pra 1, abrir do arco da biblioteca não é tão errado. Ele foi pra ajudar o parceiro. É que o Twitch tava esperando por ele. Já grudou. Esse pique aqui é um pique mais tradicional em relação a nível profissional, tá? Que é pegar o cara que só comeu no meio. Como o cara demorou pra aparecer, ele já tá esperando o cara no MF, ele chegando junto, ó. Se aparecer alguém no MF, ele vai saber. Senão ele pode pedir uma flash de meio pra abrir, ó. Chegou, abrilhantou. Já viu onde tá a smoke. Travou o meio e vai rodar B. Aqui o bicho tá pegando. O cara smokou, ele já chegou da base. Pra travar. Flashzinha. Essa flash é basicamente pra empurrar mesmo os caras. Dá uma impressão de que ele tá fazendo uma coisa que ele não tá fazendo. Vai passar smoke mesmo, porque é o estilo dele também. Ou ele vai ficar cravado no smoke. É, ele tá cravando a smoke. Ele vai esperar o fade da smoke também, que é bem... Bem forte. Então tem uma construção legal. Beleza. De novo, ó. Só tirando espaço. Um detalhe super importante, guys. Ele não recua enquanto o parceiro do bombe dele estiver vivo, ó. Ele deu o tiro. Ó, ele picando de novo. O parceiro dele morreu. Aí ele vai fechar pro terceiro kill. Né? Ó, ele esperando aqui, ó. Os dois vieram, ele já... Ele deu o tiro e sai fora. Situação, mano, super simples. Não tem muita fofoca aqui. Garantindo que os caras não passem pra tripla. E agora vai jogar a situação. Abrindo a mira dos três juntos, velho. Isso aí é diferente e legal, interessante. Né? Flashzinha com os dois botões. Isso aí é pique, mano. Isso aí é um pique que dá pra você fazer no seu MM da vida, rapaziada. Flashzinha com os dois botões. Indifere o tique, né? É indiferente. E ó lá, ó. Travou na esquerdinha. Mirou mais alto no meio. Abre, dá na cara. Se ele fosse bom, tinha matado, hein? Esses caras que é top 1, top 2 do mundo aí. Fica errando o tiro fácil, é foda. Sacanagem, né? Beleza, o Electronics salvou ele. Ele tá com pouca vida. Então aqui, mano, ele vai precisar jogar só pra se salvar. Aí de novo, ó. Travou o tapete. Sempre escolhendo uma posição pra brigar. Como já chegou gente no Nip pra ele, ele não se preocupa com as costas, velho. Confiança no time. Isso aqui é uma das coisas mais importantes do Counter Strike de alto nível, né? É você confiar na sua play e no seu time, mano. Aqui ele tá fazendo um setup junto com o Electronics, né? O Electronics vai mirar em cima pra ele. Ele tá com a mira da carroça. Ninguém entra na mira dele, né? Mesmo por cima, sem que o Electronics veja. Easy. E já tá ele. Esperando a mira de cima do cara. Sucesso. Agora vai tá ele, o Electronics. Sem muita fofoquinha. Já chegou. Ele falou, mas deixa que eu pego o Xuxa aí. Só mira o tapete pra nós, né? Ele tá tentando... Ele pensou em subir na bike, mas ele reparou, né? O problema que daria se o tapete viesse pra cima dele. Então lá vai ele de novo. Isso aqui vai ter que ser flicão se ele... Se ele ver o cara. Aí, ó. O menino já vê onde tá. Ah, agora vai tentar enfeitar, né? Aí é foda. Ele matou o parceiro. Ele matou o parceiro, velho. Capaz já tomava na cara do Joãozinho de Scott Cego. Bem provável. É bem provável. Ele matou o parceiro, velho. Ele dá um pulo e ele não abre. Aí o parceiro abre e toma uma só, velho. Que dó, né, velho? Que dó. Esse aí, mano. O Electronics, na moral. É que deve ser foda você jogar com o Simple e falar, mano, não é possível que você tá me baitando. Só que o cara fala assim, eu te baito porque eu sou melhor que você. Você fala, é. Faz sentido, né? Aí é foda, né, mano? Mas beleza. Vamos dar. Vai começar pelo tapete de novo. Esse é um setupzinho bem tranquilo. Ele já ficou de anti-flash. O Simple já garantiu. O Simple tá garantindo a volta do Electronics. Pode voltar, mano. Te dou o cover. Easy kill esse aqui. É um setup de começo muito forte. É realmente um começo de round, velho. Isso é pra você começar o round. Pegou aqui o recomeço, basicamente. É um setup pra matar no mínimo um jogador. Em média, dois jogadores. Você pega um de cada lado. Deixa eu ver a flechinha com os dois botões ali pra ganhar base. Porque provavelmente a comunicação foi a que tinha smokado base avançada. Flechinha alta no bombe pra ajudar o Perfecto. No caso, né? O Perfecto acabou não conseguindo brilhar com ela. Mas ele não tem a menor ideia do que esteja acontecendo lá dentro do bombe, né? Ele tá strafando porque ele não sabe onde é que estão os caras. Já sabe que o Brock tá preso. Ó, mano. Só progride que o Brock tá ali, ó. Os caras já sabem do Brock. Então isso aí é mais fácil de cagoetar. Smoke no corredor. E ele não deixa o Brock jogar, velho. Não deveria, né? No caso. Então agora vai ter a situação. Ele vai ter que abrir no Prefire em algum lugar. Bastante difícil. Eles demoraram bastante pra progredir nessa situação. Eles tinham que ter matado esse cara porque era uma informação certa. Então aí acabou demorando um pouquinho, né? No caso, mais que o round. Então esse dia, lá vem o Simple de novo. Começando, ele escutou a Molotov vindo, ó. Olha o interessante. Ele percebeu o que tá acontecendo, que é um domínio rápido, ó. Vai rolar por que que é um domínio rápido, ó. Molotov no MF. Que ele acabou de escutar essa Molotov aqui. Ele já viu que tão esmocando. E vão Molotovar atrás dele. Isso aqui é o quê? Batida meio rápida. Né? Teoricamente. Então o que que ele vai fazer? Ele trava o meio porque ele não quer voltar, ó. Ele falou, vixe, azedo, ó. Travou e vai ficar com a mira, ó. Ele tá esperando flashes, ó. Tá esperando os caras flecharem. Ele travou o meio. Essa resposta da trava meio é super importante, ó. Ele não fecha, velho. Fui desculpa de novo. Aqui, mano. Essa dele não fechar é ir pro tudo ou nada. Porque eles estão em dois só no... No Xuxa, né? Eles não podem fechar muito. Porque senão eles vão se dar... Eles, né? Se dão uma... Basicamente, eles se colocam numa situação de risco muito grande. Então, por isso que ele não fecha, né? O Electronic também tava aberto com ele o tempo inteiro. Se vocês perceberem, né? O Electronic vai garantir a mira com ele, ó. O Simple tá indo a ele junto, ó. O Simple tá lá. O Electronic já garante junto com ele. Entenderam? Isso é batida no Xuxa. Isso é... É meio como se fosse um protocolo. Os caras tão fazendo a batida meio rápido, a gente já vai e quebra os caras. São situações. E algumas respostas bem interessantes. Então, vamos lá. Rolou um drop ele de AWP. Vamos lá, esperando de novo o MF. O time dele ganhou o round interior ainda. Bom. Zedou um pouquinho de novo. Por ser eco, é sempre mais tranquilo, né? Essa garantia, ó. De novo. Ele dá o tiro. Ele não fica brigando. Porque se o cara atravessar smoke, vai ter que atirar nele de costas. Então, ele ganha um tempo ainda pra voltar e atirar. Né? Se reposicionar. Isso é super importante. Ele tá só administrando a vantagem, né? Bom, né? Vamos lá. O Simple e o Electronic estão jogando juntos. Ele tem duas flashes ainda. A situação é... Essas flashes serão utilizadas... Pra qualquer contato, né? Então, a primeira instância do Simple é sempre trocar tiro. Porque o cara é muito bom. Mas ele provavelmente foi bagabalou ele de choro e quer abrir junto. Seria o ideal. Se os caras estão indo lá na B, não tem muita fofoca pra eles. Lá vem de novo pelo meio. Tem o respawn do meio. Abre. Faz o molotov na frente. E, ó. Não apareceu ninguém? Não. Então, vem lá. Um pique no MF. Isso é um pique, né? Molou a frente e já esmoga o MF. É um pique. Aqui ele tá deixando basicamente o eletrônico sozinho no Areia 2. Ele já tá rotacionando fazendo 4B. Né? No caso. Na realidade, não, né? Dominaram o corredor e vão colocar a mira dele aqui. Pra garantir. Tão rodando 4A. Interessante isso. Ele começa picando o meio. Olha só a construção desse round, guys. Que bagulho da hora. Isso aqui entra muito mais no senso coletivo, tá? Ele tá fazendo o pique meio. Enquanto o Boom, o Blow Beat, o Perfecto, eles estão aparentemente expulsando os caras do corredor. Então aqui, ó. A Bumba tá o tempo inteiro lá expulsando. E o Simpo, ó. Nesse momento, eles expulsaram os caras. Travaram. Deram uma ideia de redomínio. Olha o que o Simpo tá fazendo. Rotacionou. Falou, mano, já ganharam a mira do muro? Já. Então eu vou até a frente. O Perfecto tá ali. Como ponto de segurança. No que o Simpo ganhou a mira do muro. Falou, pode rodar. E aí o Simpo vai ter Smoke Flash Flash pra segurar ainda a B, né? Então é uma construção de round bem interessante, né? Ele começou a picar no meio, depois ele volta aí com tranquilidade. Picou a primeira, ó lá. Com tranquilidade ele volta, sabe que tem tempo. Não tem muita fofoca. Vai pro primeiro contato. E aí ele pode fazer Smoke, que eu chamo de conceito de... Com a Smoke, que é onde ele pode jogar os dois lados dela. Bem interessante. Ele tá esperando, né? Alguma Flash, alguma coisa do tipo, um estouro. Senão aconteceu. Deixou um homem de confiança na B. É, mas a Unsa tá bem interessante, né? Fortaleceu A, deixar só AWB. Vai rolar Flashzinha. Isso aqui é jogada pra fazer de Assault, velho. Simpo, ele é... Ele gosta de meter uns loucos de AWP que eu não consigo entender, não, velho. Da hora, né? O cara é o melhor do mundo, mas é muito louco. Abriu pra matar, suave. Já travou o NIP, os caras não vão conseguir trocar ele. E ele já rotacionou a biblioteca. Isso é tudo ponto de segurança, guys. Margem de erro. Ele tendo margem de erro, ele não sofre por nada. Ai, que tiro fácil que ele errou. Beleza, mandou mais um. Passou rápido pra ter a noção de quantas pessoas iam ter. Esse aqui é quase com esse fácil pra ele, né? Quatro quilos com dez de vida é porque os caras não entenderam, né? Ó, o parceiro foi sozinho, o eletrônico abriu. Ele já tá esperando a reação no meio. Os caras do MF chegando juntos. Lá vai, ó. Ele vai tentar tirar vantagem. Isso aqui é outra coisa que o Simpo faz bastante. Que é confiar no próprio Taco, mano. Ele sabe que ele vai matar um cara. Então ele tá esperando a oportunidade. Viu que o cara não veio? Lá vai ele de novo, ó. Então esse é um ponto super importante dele. É que ele precisa carregar quatro mulas. É, agora o time do Navi tá muito bom, né, velho? Acho que esse é o melhor time que o Navi teve no CSGO até o momento. Até melhor do que tinha o Guardian ali. Beleza, ganhou a primeira mira, já era ele. Como ele matou um cara lá no meio, ninguém acreditou que ia ter uma W na B, né? Ele já voltou, ninguém é maluco de tirar essa vantagem sozinho. Então já era. Os caras falam, Simpo tá na B, vamos no A, velho. E é o perfecto ratíssimo. Só tem ele. Perfeição, mano. O Ralf aqui é bastante sólido dele. Vocês entenderam bastante das situações, né? Ficou alguma dúvida em relação a alguma play dele, guys? Isso conta muito. O cara pica, mata e repica de novo. Mas ele repica com inteligência. Ele molou pra dar uma impressão de que ele não vai jogar em cima da Molotov, né? Porque ele não tinha jogado em cima de nenhuma Molotov até então. Ele tava travando mesmo os caras. Vamos lá. Ele tá querendo uma mira de alguém pica no meio. Tentou abrir pra ver se alguém... Colocou a mira no meio pra ver se alguém ia passar picando. Perfecto. Vai anti-flash e ele vai dando cover. Aqui como alguém droppou a pincelta pra ele, o Bumbla no caso, né? Ele vai dando piques a piques, velho. Vale a pena pra ele abrir na frente de uma USP? Porque aí a troca fica de igual pra igual, né? Essa é a ideia. Beleza, aí, ó. O cara caiu pra cima dele e ele vai na confiança. Ele tá esperando o cara da base jogar. Gil, me indica um alper que jogue SAF para eu assistir umas demos dele. Fala, hein? Vai falar justo o mais famoso do Brasil, né, velho? Cara, o maior WP da nossa história é o Fale, pô. A tremenda que ele dá nos tiros... A tremenda que ele dá nos tiros é normal. Tem muito jogador que faz isso. Alguns acham que é estilo, né? Ó, coisa de teammate, tá? Ele ficou com meia vida, ele droppou o pincelta no perfecto. E ele vai de Glock abrindo pros caras, ó. Só que é importante, mano. Tem algumas ideias aí que são extremamente relevantes, né? Não dá, ele tá estimando aí. Você pega de costa, beleza. Aqui não tem muito o que ele fazer. Fechou ele já, no caso, pra ter uma situação mais tranquila. Ele daí tá basicamente pegando pincel de execução, né? Vai ter só a Smoke. Então é a Smoke aí pra frente na Flash. Vamos ver, ó. Garrezinha pulou pra evitar o dano maior. Tomou C7, então foi efetivo. Smoke na Areia 2. Ué. Repensaram. Toma a Garrezinha no pé pra ficar ligido. Os caras perceberam o stack, né? Entenderam que era o stack. Boa. Beleza. Boa leitura, mano. Confiou bastante no spray ali, porque a situação tava bem zoada pra eles. Dá arma pra quem tem mais vida, né? No caso, ele vai jogar pelo primeiro contato, tentando beitar os caras. Mas no simple, ele joga bastante pelo time, né? Ó, levou o primeiro elemento, sabe do outro. Com 4 de vida, o cara me arrasta. Cabeça pro chão, por conta da velocidade do strafe dele, né? Ó, você vai observar, na hora que ele mata o primeiro, ó, ele já joga no primeiro contato. É pre-fire. Pre-firezão brabo. O device é uma WP da hora de assistir. Ó, lá vem a flyzinha na esquerda, tá esperando o avanço, ó. Não rola HME, o monotove meio sem avanço ou sem um pique, né? Pelo menos nesse nível, não. Então, lá vai ele pro contato. E de novo, daqui a pouco ele deve trocar com o Bumbla ou com alguém, né? Que tá de Mach 10. Entendeu a situação? Vai de AK mesmo? Ó, o perfecto falando, drop a AKL. Não, 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 deixa eu morrer, você pega a mim. Foda, né, velho? Vamos ver, ó. Ó, smokezinha interessante. Smokezinha de tirar info. Lá no IEA a gente chamava de smoke do Twitch. A smokezinha cai na frente da biblioteca, ó. Tem a flashzinha em cima do Xuxa pra abertar um pouco da informação. O cara vai tirar info. Garantiu, mano, é todo mundo aí. Ele só vai cercar pra evitar que os caras domineem mais armas, né, ó. Ó lá, ó. Ele já cercar, ó, cara. Ah, mas o cara tem que tá com 5 de vida. Ele tá impedindo que os caras avancem pra guardar, né? Isso aí é super importante. Se fosse na Racket Pro, já tinha chutado o time todo. Bem provável, bem provável. Vamos ver, ó. Mais uma flashzinha na Meijucas. Já vai na situação de novo. Contato. Passo a passo. Tomou o amasso ali do Olaf. Tava no VSM, né? O Olaf, nossa senhora. Difícil. Vamos ver, ó. Flashzinha do I46, isso aqui. Tranquilidade. Outra, se o time precisar somente. Vai agora. O time pediu. Ele faz. Beleza. Vai jogar sem as duas flashz inicialmente. A HEzinha vai ser ele no cimento. Dessa vez, o range já tinha saído. Complicou um pouquinho o setup deles. Eles decidiram finalizar BMM. Então vai rolar na flash agora, ó. Flashzinhas. E ele comeu base. Interessante essa ideia. Ele comeu mirando o pezinho, né? É o Brock, ligeiraço. O Brock deitou ele, velho. O Brock amassou ele, velho. Você quer MEMO isso? Então tá bom. Só uma flashzinha. Mais uma flashzinha aí na frente. Mais uma flashzona na Braba. Contatinho. Chegou o REN ali pro contato. Chegou. Vamos lá. Ele matou o cara no varadinho. Já tem a noção do que tava acontecendo. Nipou pixel a pixel. Vai smocar ali, ó. A bagaça pra poder passar. E já se garantiu lá no 3D, ó. Easy. Voltou ao vizinho no 3D pra garantir espaço. E lá vai ele, ó. Com a informação. Oxi. What the fuck? Ah, tomar no cu, né, simplão? Mano. Prefire padrão. Beleza, né, mano? Mas aí não fazia sentido. Não tinha nem ninguém no pé. Ele só atacou ali. Beleza. Vim no monstro. Ó, tentou acertar o no escope. E vai dar, né? Isso aí, beleza. Isso aí ele escutou o cara. Então não tem muita fofoga. Mas aquele primeiro ali, meu amigo. Tomou, hein? Flashzinha pra afastar os caras do nip. Ele vai cruzando mira. Ele tem que cruzar mira no caso. Aqui, mano, quando você cruza a mira, 90% das vezes, a chance de você, né, quebrar algum cara no meio é muito grande. Você precisa ter só o controle mesmo no geral. É porque, tipo, ali vai ter dois caras que vão abrindo pra ajudar o outro, né? Essas balas só aceitam e choram. É isso. Lá vai ele com a WP de novo. Smokezinha, areia dois. Trouxe a WP de volta. Vai dar, ele rotacionando bem e tem ele. Voltaram pra porra, fazendo barulho. E agora estão voltando pro ar. Isso aí é só pra acalmar um pouco, né? Fazer os caras rodarem no mapa. Tirar um pouco de espaço. Vai abrindo com o escope, no caso, o escope é fechado, né? Pra ter uma situação, já esquivou ali do primeiro rolê. O negócio já vai dar ideia. Vai precisar colocar a marmita no chão. Isso é o mais importante, né? E aí ele falando pros caras, pode que eu dou cover. Meu amigo. Os caras perderam... Eu sei que ele pôde o electronic patch x1 porque foi 16x7, mas, mano... O cara vai falar, 10 segundos. Pode plantar, mano. Confia. Deixa eu ver aqui que o Kerrigan acabou levando o menino pro buraco. Deixa eu ver, ó. Nesse momento, vocês vão perceber na situação que ele tem que trocar o tiro pra garantir o cara. Aqui, ó, você tá vendo 10 segundos. Ele sabe que tem um cara no bombe, né? Então, o que ele precisa fazer? O parceiro precisa plantar bomba. Né? O parceiro precisa plantar bomba. Então, aqui, ó, ele precisa garantir pro cara. Ele falou, mano, planta. Só planta. Ó, ele adiantou. Você viu que ele se protege dos caras da areia? Da areia 2? Ele tá fazendo exatamente pra garantir o parceiro. O parceiro plantou e ele vai tentar tirar outra vantagem. Por que ele vai tentar tirar outra vantagem? Porque provavelmente o cara já tá confiante ali, que vai adiantar a linha no click, porque falta pouco tempo. Ele vai pegar um cara bobo. Então, aqui, essa segunda aqui, ó. Pegou um bobo. Entendeu? Ali, essa situação aí, é necessária as kills dele. Ele entende a situação muito rápido. Sacou? Essa é a ideia. O Wave falou que por causa desses repiques, que ele não tem major. Olha, com todo respeito. Eu respeito pra caramba o Wave. Mas, nisso aí, ele falou besteira demais, mano. Se o cara perdeu major porque dá repique, ele tem que repicar muito. E a gente tá vendo que o simple não repica tanto, não, mano. Ó, vai a smokezinha na base. E vai vir smokes, flashes no bome no geral, né? Vai, a Bumbla abre. Flash na base, tail. Ó o Bumbla como vai. O Bumbla é um cachorro, né, velho? O Bumbla é um cachorrão, da hora. Smoke gorda fica perto do lado escuro. Deixou uma frestona aqui, né? Mas tá safe. Mandou muito, cara. Aqui é o que a gente viu aqui do simple, né? Vamos dar uma liberada. Algumas coisas que a gente viu aqui que são importantes, né? Então, vamos lá, clã. Algumas coisas que são importantes que a gente pegou aqui do simplão, mano. Toda vez que ele vai abrir pra picar meio, Molotov na frente, trava aqui. O único pique que ele fez aqui foi no armário que ele sabia que os caras não iam ter AWP, né? Então, ele passa picando aqui. Diferente do Pug, normalmente não tem AWP aqui no Terreiro da Inferna. Então, ele abriu, dá o pique. O piquezinho que ele vem fazer pelo Xuxa, aqui, ó. Esse pique, ele não pode fazer isso aqui, de abrir até o fim. Isso aqui é errado. Então, ele faz o quê? Abriu até aqui, ó. Passou na vassoura, é o pique ideal. Por quê? Nesse pique aqui, é aquele cara encurtando meio assim, ó. Nesse momento, o cara morreu. Entendeu? Nesse momento, o cara colocou aqui, ele morreu sem ver nada aqui. Então, essa é uma ideia, entendeu? Ô, meu mano, o Rick RE, pra pegar as plays dos inscritos, eu vou liberar amanhã lá no meu Twitter. No caso, o formulário. A gente libera lá toda terça-feira, demorou? Então, essa é a ideia. Então, pode se chamar o pique da vassoura, né? Porque aqui, ó, é um piquezinho onde você viu a vassoura, mano. Você pode matar o cara aqui. Normalmente, dá pra você pegar até o piquezinho aqui antes da vassoura acabar. Você pode ficar aqui também, que dá na mesma. O ponto de saída é esse. Outras coisas que a gente viu também que é importante. Travando o campa. Não é o único a fazer isso, tá? Isso aqui, muito jogador faz. Que essa smokezinha, ela quebra. Que o cara, ele vem abrindo o nip por aqui. Ele vai ter que se expor pra caralho. No caso, o pé dele vai ficar todo exposto. Se ele vier agachado, ele tá em desvantagem. Se ele vier aberto, se tiver algum cara aqui, matou. Entendeu? Então, essa smoke, ela também serve de batida. Serve pra você bater no meio aqui e dar esse pique aqui. Então, ele faz bastante essa situação. Uma outra coisa que a gente viu é quando, né? A circunstância do meio vem. Ele sempre vem. Dá o pique. Tá, aconteceu qualquer coisa. Ele volta. Estreifa. Depois que ele tem certeza que ninguém passou. Smoke meio. E se ele percebe que alguém passou. É aquele rolê de, ó. Travei. E a volta lá pra biblioteca. Lembra sempre que ele faz esse caminho, guys. Isso aqui. Mano, travei com molo. Se ele faz isso aqui e volta pra cá, nesse momento que o cara tá com, sei lá, é o malucão da Ranked Pro lá, que vai comer smoke, mata ele. Vai comer molotov, mata ele. Então, aqui o que ele tá fazendo? Ele faz aqui, ó. Ele chegou. Beleza. Estreifou. Comeu, ó. Se protegeu. A partir desse momento, o cara não mata mais ele. Em um segundo, ele já tá aqui. E olha aqui, ó. Se o cara comer molotov, ele vai ter escutado. E ele abre pra trocar um x1 com o cara muito forte. Entendeu? Então, aqui, esse ponto de segurança, isso acontece também no profissional. O arte. Não é só o arte, não. Outros jogadores fazem bastante isso. Então, aqui é ponto de segurança, né? Ele sempre recuar pra biblioteca. E outra coisa que ele faz bastante, que ele garante muito essa mira aqui pro time dele. Né? Ele faz bastante essa mira aqui. E uma coisa que é importante é, ele passa e crava. É nunca, tipo, dê um tiro, aí ele vai vir, aí dê outro tiro. Tipo, não. Ele vem primeiro. Ele passa, tira a informação pra ver se tem tiro ou não. Volta e atira. Tá ligado? É sempre revezando a velocidade. Nunca é, mano, atira, volta, atira, volta, atira, volta. Não, é atirou. Aqui, mano, já viu, ó. Já viu onde tá o cara. Atira de novo. Estraifou. É como se fosse um strafe, tá ligado? Sempre assim. E eu já fiz análise do rondinha? Não? Então, é sempre esse cuidado. Ali no tapete ele não teve muita variação. Foi a linha até 1,30, né? Ficou cravado aqui até 1,30. Se for rush, ele já mata aqui o cara. Ele consegue travar o tapete. Aí ele faz a loucura dele de USP, de P250, aí da pistola que ele tiver na mão. Né? Sem muita novidade. E é isso, assim. O que eu vi do Simp, que eu achei muito da hora, é, mano. É a construção dele de round. Ele é um cara extremamente conciso, né? Nas aberturas. Ele tem a linha do quickscope, da velocidade. Tem, mas ele também, hoje ele é um jogador muito mais tático do que ele era muito tempo atrás, né? Então, acho que esse é o grande ponto, é a grande vantagem. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo, então. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações. E assim como dito no começo do vídeo, se você quer o safe ou outros jogadores aqui na série da Mente do Pro, traz aqui nos comentários, demorou? Ajuda bastante a gente saber. A gente faz tudo ao vivo lá na twitch.tv barra gilnderline.fps, mas naturalmente aí que o conteúdo sempre vem pro YouTube mastigado, editado, bonitinho, pra você economizar mais tempo ainda se você não tiver tempo de ver online, demorou? Ao vivo no caso, né? É isso, meu clã. Nos vemos no próximo vídeo. Um gigantesco abraço e até mais.